Fala meus amigos, e aí? Quem tá feliz hoje? Eu quero falar, sabe uma das coisas que eu tenho mais perguntas é sobre a questão de missões. Então tem missões, agora cada um de nós, de uma certa forma, é um missionário. Nós somos missionários onde nós estivermos, sabe? Se tá na universidade, se você tá no seu bairro, se você faz alguma coisa. Tem missões dentro do Brasil, tem missões internacionais. Mas eu acho que o que as pessoas mais me perguntam é sobre missões internacionais, né? Porque eu sou missionário de fora, já vivei tantos anos de vida nisso, já cuidei de tantas pessoas que também andam nessa área. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que com missões internacionais, o que eu mais vejo onde as pessoas falham são duas coisas. Você vai para um lugar e nunca realmente aprende a cultura daquele lugar. Você nunca aprende a cultura do país onde você está, tipo o idioma onde você está e tal. Agora eu não tô falando, por exemplo, ok, na Flórida. Tem uma cultura brasileira enorme, tem que sentir mais que 100 mil brasileiros dentro da Flórida. 200 mil, se eu não me engano. Mas a pergunta é, para eles agora, já existe uma cultura do Brasil na Flórida. Tudo bem, mas se você vai para um outro lugar do mundo que não tem essa cultura brasileira, então para ser eficaz no ministério, você precisa aprender a cultura e o idioma onde você está. Segunda coisa, você precisa não entender ou não confundir romantismo de um lugar como o chamado de Deus para aquele lugar. Eu já ouvi tantas pessoas vêm para mim, Mike, você sabe, eu fui de férias, eu fui para Paris, que é o lugar mais lindo, e eu acho que eu vou ser chamado para ser um missionário em Paris. Ou, eu fui para Nova York, caraca, eu amei, eu tô chamado para ser um missionário em Nova York. Mas você não escuta as pessoas, ah, eu tô chamado de uma aldeia feia no interior da África, né? Então existe esse romantismo. E claro, existe chamado, existem pessoas que têm chamado para Nova York, para Paris, para vários lugares assim. Mas no geral, esse lado de romantismo, de ser fascinado, encantado por um lugar, provavelmente é mais o lado da alma e não do espírito. Provavelmente é mais você estar levado pela beleza natural de um país. Então, eu vou usar meu exemplo pessoal. Deus sempre me mandou onde eu não quis ir. Eu me lembro, eu tava apaixonado pela cultura latina e eu aprendi. Eu predicava a palavra de Deus em espalho, porque eu queria ser missionário em países latinos. Daqui a pouco, Deus começou a me chamar para o Brasil. Eu falei, mas eu não quero ir para o Brasil, não. Eu tô fascinado pelos países latinos. Mas eu obedeci ao Senhor, eu fui para o Brasil, lugar que eu não quis ir. E lá, eu desenvolvi o melhor bênção da minha vida. Sabe, hoje eu tô apaixonado pelo Brasil. Depois era assim. Deus me falou, vai para a Alemanha. Eu falei, caraca, Alemanha, o que eu vou fazer na Alemanha? Meu Deus, é longe, eu não falo o idioma. Pô, muito frio lá. Mas eu, vai. Eu fui, fui chorando. Tava morando no Rio de Janeiro, saí do Brasil, chorando. Fui para a Alemanha. Mas até hoje, os relacionamentos, a igreja que nós temos, as conexões apostólicas que temos na Europa inteira. É por eu estar obedecido ao Senhor e fui para o lugar que eu não queria ir. Então, eu tô querendo dizer para vocês, sabe, missões não é romantismo. Missões é um chamado. E você não pode confundir, sabe, as emoções com o Espírito de Deus. Eventualmente, se você obedecer ao Espírito, as emoções ajudam nesse chamado. Mas o chamado de Deus é mais do que só uma ideia romântica. O chamado de Deus é obediência. Então, com isso, eu quero dizer para vocês, estamos com a expectativa de muitos de vocês, vão ser missionários. E nós queremos ver vocês entre as nações. Até a próxima. Tchau.